central da cidade de Oeiras, que nos faz tanta falta, a gente observa os reclames da população de Oeiras por ver a situação em que se encontra esse mercado. Além de histórico, além de fazer parte da nossa história, da história de Oeiras, esse mercado economicamente para Oeiras, ele durante muitos anos, muito tempo, décadas, esse mercado trouxe uma sustentação econômica para Oeiras. Eu pergunto, doutor, o que falta, o que precisa para que esse mercado realmente possa ser reformado e nos torne realmente a menina dos olhos da história e da economia de Oeiras? Porque o que eu vejo é que a população de Oeiras traz uma insatisfação muito grande com relação a esse mercado. Enfim, eu queria que o senhor falasse, fizesse um apanhado de qual é a situação hoje no mercado público da cidade de Oeiras. Bem, primeiro eu gostaria de cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Primeira Capital, essa emissora que neste ano está a completar 35 anos de efetivo trabalho de bem servir a comunidade, através da informação, através do entretenimento, de questionamento, de participação democrática. Com relação ao mercado, eu me permito fazer uma digressão inicial, dizendo que, evidentemente que já foi dito pelo escritor da Goberto Carvalho, que toda cidade portuguesa nasce ao derredor de uma igreja, e foi o caso de Oeiras, apropriadamente. Mas, claro, que toda comunidade tem um fator econômico. E desde os mais recuados anos, no mesmo local onde é plantado o mercado velho de Oeiras, digamos assim, já havia também um outro mercado, era um mercado de cobertura de palha, bem amplo, por sinal, né? E a partir de 1934, o então prefeito João Ferraz construiu esse mercado, deixou praticamente pronto, mas demorou, mas outras administrações até encerrar o que o prefeito João Ferraz construiu esse mercado. E foi muito esmero pelo então prefeito Coronel Orlando Carvalho, em 1944. Eu nasci aqui na Rua da Feira, hoje, Praça Coronel Orlando Carvalho, e conheço de perto toda a evolução daqui da Feira Cidadina, que sempre ocorria aos sábados. Pois bem, o mercado tem seus permissionários, e ao derredor do seu pátio, havia os barraqueiros, as pessoas que vendiam fruta ao ar livre e tantas outras mercadorias. Então, para quem ainda não sabe, ainda nova geração, o transporte dessas mercadorias se fazia geralmente através de lombo de burro, de jumento, cavalo, para que vinham inúmeras alimárias para trazer seus produtos, adquirir outros, e a partir de ser a cidade. Isso sempre se dava, como eu já disse, aos sábados. Desde a sexta-feira, o pessoal, os camponeses, vinham tocando a sua tropa de animal para este fim. Sei que era uma feira muito movimentada, aos sábados, e isso é um fator que gera desenvolvimento, corre a economia da cidade, a prestação de serviço em várias áreas. É um multifaceteirismo da vida, de uma sociedade. Lá, aqui na feira, também tinha os propagandistas, pessoas que... Os carteiros também, pessoas que tinham as representações de artísticas, cênicas, carroceiros. Bom, o certo é que no início da administração, da primeira administração do prefeito Bessá, a feira já tinha se estendido, ou melhor, tinha se antecipado do sábado para sexta e quinta-feira. Isso por quê? É a evolução do tempo, vai quando mais gente vai aparecendo, o mercado vai aumentando. Mas, houve, eu me lembro perfeitamente, isso em 83, 84, salvo engano, é uma concentração de que a feira devia permanecer somente nos sábados. Bom, isso criou um frisson, mas o certo é que, com o passar do tempo, e essa normatização discricionária do então prefeito, foi se acomodando, e as pessoas passaram a fazer feira na sexta, na quinta, e lá pela administração do Valburg, ele também permitiu já iniciar a partir da quarta-feira à tarde. Depois, veio a administração do Tapete Neto, que flexibilizou ainda mais, e aí passou a ser semana toda. O certo é que essa feira de Ueiras, notório, que foi sendo plantada, foi sendo estabelecida de uma maneira de forma irregular. A nossa cidade já se ressentia de muito dessa poluição, não só visual, mas era uma parafunda completa, como as maneiras eram colocadas, as barracas e a falta de circulação, e também reconheçamos muita sujeira, ficando acumulada, rato, barata, de vez por outra se fazia uma detetização. E tudo isso, estou explicando de maneira um tanto quanto minuciosa, desculpa aí um pouco os passos que eu estou tomando aqui, nessa tela de jornal. O certo é que, na administração do doutor Bessá, na segunda vez, assim que se iniciou, efetivamente, uma peleja, digamos, jurídica sobre esse assunto. Porque, desde 2004, na administração do Tapu de Neto ainda, Ueiras foi contemplada com um programa monumento que visava a restauração de prédios históricos. E, assim, foi feito um convênio entre o Ministério da Cultura, Ivan, e o município de Ueiras, para gerenciar esse programa. Já no final da administração do Tapu de Neto, ele achou por bem que o município não tinha condições técnicas operacionais para tanto. E repassou, e como era possível, a administração desse programa para o Estado do Piauí. E, a partir de então, já no governo Hugo Napoleão, e aqui se faz o registro sobre uma articulação feita pelo então vice-governador Felipe Mendes, o programa monumento começou a ser tocado pelo governo do Estado, evidentemente em que, com a conivência, com a participação do município. E, assim, nós tivemos reformas empreendidas no Cine Teatro Ueiras, no Major Cela Emérico e outras obras aqui. Inclusive, uma tentativa frustrada, mal forjada, de uma reforma na ponte grande da cidade. Começou a queimar. Bom, e dentre outras obras que eram para ser tocadas, seria o mercado público. Isso já estava tendo um processo licitatório, sendo efetivado, já prestes a iniciar a reforma do mercado, quando o então prefeito Bessá achou por bem de condicionar a reforma desse mercado com dinheiro federal, sem participação financeira do município e nada, se fosse construído o novo mercado da cidade de Ueiras. E, assim, houve o deslocamento de uma equipe técnica de Teresina, que administrava o programa do Monumento, com o pessoal também, lá de Brasília, veio aqui analisar a dificuldade extra para tocar essa obra de reforma, restauro, uma vez que ele estava tudo licitado. Mas o prefeito Bessá achou por bem de iniciar a sua peleja, digamos assim também, para a construção de um novo mercado. E condicionava o governo do Estado, que só aceitava essa reforma se depois que fosse construído outro mercado. Ora, isto é um erro, um erro de perspectiva do prefeito. Um erro de perspectiva do prefeito. Porque a obra, evidentemente, poderia ter sido feita independentemente da construção do novo mercado. não ia se afetar, a rigor, a ninguém que tivesse se colocado ao largo do mercado, no pátio. Mas esses entraves, esses caprichos, por sinal, ocorrem. Isso veio ao conhecimento do Ministério Público, ainda na época da minha colega doutora Marinetti. E foi aberto um procedimento administrativo, investigativo sobre esse assunto. Depois que se verificou da intransigência, quanto ao início dessas obras, ingressou-se na Justiça Federal, mas com a ação do Ministério Público Estadual, juntamente com a União, ingressou-se na ação com uma ação de obrigação de fazer, para que o Estado, para que o município, iniciasse a reforma. Porque, até mesmo para acomodar os permissionários que tinham seus pontos comerciais na própria corpo do mercado, então, na parte construída do mercado, era previsto um dinheiro à parte de R$ 250 mil, salvo engano, para a construção de algum estabelecimento, uma área de terra próxima do mercado, certamente, para acomodar esses permissionários enquanto se fazia a obra. Porque a obra lá do mercado, se pudesse abrir 3, 4, 5 metros, só para entrar um carro, para sair, para pegar o material, teria feito esse impronto, né? Mas bem, mas a coisa ficou mesmo, aí tem as coisas da política, né? As intransigências, de querer fazer apenas da maneira como se bota na cabeça, caprichos, tolices, no fim de tudo. Aliás, esses erros de perspectiva, como eu gosto de dizer, as prefeitureiras promovem isso, só acredito que no fundo se arrependem de depois ter feito essas coisas assim. O sentimento partidário fala maior desses... Eu não diria nem partidário, é personalista. Esses caprichos, eles provém disso também. Também, não deixa de ter a sua conotação, né? E, por exemplo, um erro de perspectiva de prefeitos anteriores, vamos aqui, ser muito sincero, olha, aqui, onde é construída a PAE, e hoje está a greve, era um projeto antigo de urbanismo, que previa uma praça, mas não, interromperam essa praça e construíram esses prédios. Quer ver outro erro de perspectiva? aqui bem que, onde se estabeleceu e se estabelece a Secretaria de Educação foi construir na administração de Valdemar Freitas aquela construção dentro de uma praça que poderia ser muito mais em termos urbanísticos, que não fosse lá tanta área para construir, mas se construiu lá. erro, erro de perspectiva também, vou citar mais só esse, foi a intervenção desastrosa, antieconômica, antiecológica, aqui da parte que liga da ponte grande a ponte da BR, do Riacho Mocho, quando assentaram aquele cimentado ridículo e que não contribuiu. Que trouxe prejuízos. Prejuízo, entendeu? Então, erros acontecem, mas a gente, se pudesse evitar, seria melhor. Bom, eu estou incumprindo muita conversa e vou procurar resumir. O ingresso da ação na justiça o Estado foi citado e enfim, começou a peleja judicial. Já houve em Teresina tentativa de acordo. Ficamos até próximo ao entendimento, mas o governo do Estado que assumiu a responsabilidade de fazer a obra botava sempre dificuldade. E aí o tempo vai passando e o mercado novo era sendo construído aos empurrões. então, cada vez mais prejudicando a retomada da atividade econômica aqui no mercado velho, pois que já estava desocupado por força de uma decisão judicial que determinou que saísse os permissionários exatamente para dar início à obra. Só que na hora que para construir a obra o Estado do Piauí botava sempre uma dificuldade uma chincana judicial e lá se vai o tempo passando. Em determinado momento saiu da competência da Justiça Federal essa de Teresina para Floriano. já na administração agora atual do Zé Raimundo houve novas tratativas no sentido de que o projeto arquitetônico fosse modificado para melhor e assim o prefeito Zé Raimundo e com a Secretaria de Infraestrutura do Estado apresentou uma nova uma nova novo projeto arquitetônico tido como melhor do que o anterior mais amplo por sinal houve uma tentativa de acordo mais uma vez quando se verificou que a empresa que tinha ganho a licitação não tinha condição de continuar porque os preços estavam defasados foi então nesse íntere que foi o deslocamento de competência da Justiça Federal de Teresina para Floriano e aí se procura manter tratativo para um agendamento de uma audiência no sentido de que se possa resolver por fim se acordar fazer um tipo de um pacto para a obra se iniciar ora senhores todos sabem que a Justiça é muito lenta mas uma hora ela aparece depois já está formatado um novo projeto para o mercado e isso quantos dissabores ao tempo se vai passando pessoas se chateando com razão sobre a ocupação do mercado a reocupação do mercado agora uma coisa é preciso ficar certo da maneira como estava o pátio do mercado não tinha condição de continuar tinha que ter uma modificação aí e assim foi retirado esse pessoal e colocar lá no mercado novo que tem suas dificuldades operacionais não veio um caso aqui a gente discutir o certo é que depois e aí eu posso dizer que eu tenho conhecimento de causa porque eu operei estou aposentado agora no Ministério Público mas não eu posso prestar essa informação porque é informação pública transparente antes de mandar quer dizer que independentemente não estou falando aqui em nome do Ministério Público estou falando não pessoal porque eu tenho conhecimento e também afinal de contas eu sou um cidadão que com qualquer uma pessoa pode se manifestar publicamente sobre fatos e que faço que eu falo de maneira verídica enfim inclusive com minha insistência houve uma marcação de uma audiência a última tentativa certamente para o entendimento agora em fevereiro quando se chegou para verificou-se que houve um erro técnico da Secretaria da Justiça Federal que não intimou a tempo a União aí foi reprogramada a audiência senhores prestem bem atenção no que eu vou dizer no dia 21 de junho deste ano está marcada uma audiência envolvendo o município de um lado o Estado do Piauí a União o IFAM o Ministério Público Estadual o Ministério Público Federal e o juiz marcou para ver se estabelece um acordo eu espero estou muito esperançoso que esse acordo possa efetivamente ocorrer mas nós não somos ingênuos isso só ocorrerá se houver decisão política tanto por parte do município que eu acredito na boa vontade de obter esse entendimento como por parte do governo do Estado porque a rigor o programa monumento há muito já se encerrou a verba meus senhores dedicado ao programa monumento para a reforma do mercado retornou para a União por incuria administrativa por imposição ridícula a palavra é caprichos tolices diria porque tanto o governo o Herto Dias na sua segunda administração como Wilson Martins e agora também com o Herto Dias na terceira oportunidade estão sendo coniventes omissos com relação a este esta reforma eu digo isso porque é fato e só posso acreditar que essa audiência que ocorreu no dia 21 agora anotem aí só vai dar certo se houver decisão política desses entes administrativos mas não é aquela história de querer participar da audiência fazer um acordo empurrar com a barriga não dá doutor deixa eu só perguntar aqui porque na verdade eu queria até mesmo atingir um público maior falando num linguajar mais direto com as pessoas e o senhor me falou que observou durante todo esse processo caprichos eu vejo muito também como opção mesmo falta de interesse de vontade política de se resolver o problema e a gente se pergunta Cleto o que falta doutor Carlos o que falta dinheiro esse dinheiro ele já não existe mais ele retornou para a união e o que é que precisa qual é a participação da sociedade do cidadão herente nesse processo pois bem da última vez tentativa de acordo com o estado do Piauí o procurador do estado olha ninguém vai para uma audiência pública para tratar de um assunto referente ao qualquer ente público se houver a palavra final do prefeito ou do governador nenhum procurador do estado pode fazer qualquer pacto qualquer termo de ajuste sem que haja autorização expressa do parto do governador e da última audiência que nós tivemos o procurador da época esqueci do nome dele ele disse claramente não o bem o mercado público é do município cabe o município bancar essa reforma e tinha lá o representante do do prefeito de Ueiras o Luiz Fernando Luiz Ciata como é conhecido e evidentemente por ser uma coisa plausível claro eu até me interferi e disse não espera ainda mas o estado sumiu o compromisso recebeu o dinheiro não aplicou vindo do governo federal e no convênio foi assinado o estado se comprometeu a tanto se não fez por um incuro administrativa o município já em razão no ingresso dessa ação judicial o estado está comprometido a fazer essa intervenção gastar esse dinheiro não mais da fonte lá do governo federal do programa do município mas do próprio erário do estado assumir essa responsabilidade eu não sou evidentemente não fui e nem quero ser procurador do município mas ao bem do interesse público fiz essas ponderações agora a nova tentativa de acordo com a reforma do próprio projeto já aprovado pelo IFAM nós temos aí uma tentativa do dia 21 mas digo se não houver uma articulação entre os representantes políticos da nossa cidade fazendo com que a audiência é para valer que o estado assuma o compromisso de fazer a obra e que tenha dinheiro para tanto e não começar uma obra e ficar pelo meio do caminho como tantas outras obras da nossa cidade lamentavelmente como um monumento 24 de janeiro que é um ridículo ter uma obra referencial e homenageada ativamente a uma data histórica ficar abandono há quatro anos inaugurada ridiculamente eu passo por ali naquele monumento e fico profundamente triste eu olho para uma estrutura de concreto de ferro que poderia estar trazendo benefício muito grande para a sociedade e eu vejo ali como cidadão me sinto agredido financeiramente agredido enfim olhar para uma obra estrutural daquela e ver se desmoronando daquela forma é como se meu dinheiro estivesse sendo jogado é como não é meu dinheiro está sendo jogado fora essa é a sensação bom você fez essas colocações muito apropriadas porque o prejuízo cultural daquela obra como também do mercado é muito é muito grande e principalmente financeiro então no dia 21 agora de junho em Floriano vão ter essa audiência e digo a você ouvinte procure o seu representante faça com que esse seu desejo e o merecimento que cada um de nós que a cidade tem para ver reativado o mercado velho para que o governo do estado o município tenha bom senso vontade política comprometimento vergonha para que ao assinar qualquer possível acordo e que seja cumprido que não fique aí atrás de detalhezinhos para criar dificuldade botar o processo para frente agora porque de um jeito ou do outro tendo boa vontade ou não tendo boa vontade essa ação será julgada agora o julgamento antecipado através de um de um acordo claro que é melhor porque agiliza mais as coisas a gente vê por exemplo que o estado do Piauí é campeão de começar uma obra e não terminar isso aí é ridículo sobre todos os aspectos e se houver um comprometimento por parte do estado e a coisa não acontecer bom cada um sabe o que deve fazer dentro de um contexto social ou político e só quero dizer amplamente que o Ministério Público que já sofreu tanta incompreensão a respeito desse mercado procurou sempre se abster de analisar esses fatos mas eu me sinto muito a cavaleiro a tratar desses assuntos que eu estou aqui discorrendo porque a população merece essa informação saber os fatos intrinsecamente gente o mercado de Ueiras não foi reformado há mais de 10 anos por erro de perspectiva por falta de comprometimento do próprio Governo do Estado que sempre levou a coisa no banho e maria enquanto isso a população fica sofrendo ressentida com ter seu mercado porque na situação que se está é uma coisa estarrecedora sejamos agentes transformador você tem a cama de vereadores por que não fazer um questionamento público junto ao Governo do Estado para que isso possa efetivamente acontecer essas verbas que o Estado do Piauí está esperando receber de 300 e tantos milhões será que está contemplado a reforma de Ueiras do mercado ou independentemente disso o erário estadual pode ser extraído um valor para cobrir o pagamento dessa reforma olha isso vai depender da decisão do governador o Elton Dias ele sabe perfeitamente desse impasse agora é preciso ser cobrado ser pressionado pressão do bem pressão legítima da sociedade nós devemos reunir forças todas elas cadê a nossa representação lá na Assembleia Legislativa que não trata desse assunto por que não a gente cobrar os nossos representantes estaduais os representantes federais também nós temos representação federal cadê o que você fez aqui para efetivar vamos fazer acontecer gente já se brincou já se teve muita irresponsabilidade porque a verdade ela pode demorar surgir mas ela não surge então é falta de empenho é falta de responsabilidade dos gestores municipais nossa com uma população cadê o que uma população já fez em termos de bradar a referência ou a reforma do mercado tem uma chance de 21 viu tem uma chance de 21 vem aí olha gente eu que fui representante do ministério do ministério público eu já sofri muitas incompreensões sobre esse tema mas sempre tive altaneiro nunca desmureci nunca deixei de questionar mas andorinha só não faz verão bom eu quero dizer dessa nossa satisfação e poder já no meu primeiro dia aqui nesse noticioso giro de notícias eu fico muito feliz de estar questionando um assunto que é de interesse profundo da população de Ueiras porque basta em qualquer lugar nos cantos da cidade de Ueiras se levantar essa discussão em relação ao mercado público velho da cidade de Ueiras a sua capacidade o seu potencial histórico a sua capacidade econômica e o desejo do povo de Ueiras de ver esse mercado em pleno funcionamento porque na verdade o que se percebe é uma certa repulsa um certo repúdio ao mercado novo e nós não estamos questionando isso de forma política mas é notório na população de Ueiras o desejo do povo de Ueiras de estar comercializando aqui nessa estrutura que como o senhor disse há muito mais de 10 anos que precisava passar por esse processo de restauração e infelizmente essa restauração ela foi paralisada nesses entraves de sentimentos como sentimentos alheios à vontade do povo e que são puramente individuais da política partidária de Ueiras eu não tenho a menor dúvida nisso que eu estou afirmando enfim eu quero colocar aqui o nosso microfone a sua interna disposição para que você possa ainda conversar com o povo de Ueiras e dizer desses entraves e da insatisfação de mais um cidadão representado aqui pelo doutor Carlos Rubio porque conhece de forma mais acurada esse processo do mercado público de Ueiras colocar aqui a sua inteira discussão bem você levantou um questionamento que eu não vou aqui apreciar com toda a sua extensão sobre a efetivação das atividades lá do novo mercado com relação a utilização do pátio do mercado ou mesmo do corpo quando ele estiver restaurado para qual a finalidade isso é um assunto discricionário do município que caberá o município escolher evidentemente que vendo a perspectiva de futuro ouvindo a população certamente e cabe ao município dar a destinação que melhor lhe aprover isso é um ato legítimo do prefeito fazer a tomar essa atitude discricionária mas o certo é que vou renovar aqui o meu apelo de que cada um cidadão herense cada representante político da nossa cidade cada representação empresarial e aqui eu invoco a própria associação comercial de oeiras e a cdl nós podemos e devemos fazer com que as autoridades representativas da área do executivo gestores tanto do estado como do município procurem se acordar procurem celebrar um entendimento que não deixe a impressão de que é apenas um jogo de cena vamos parar de brincar com a paciência da população porque isso além de tudo é uma agressão a cidadania e o cidadão principalmente nesse ano eleitoral tem muito a ver está entendendo e tem muito mais valorizado e precisa se valorizar peça a cada representante político da nossa cidade as empresas é para que esse acordo que que já deveria ter acontecido há muito tempo ainda não aconteceu mas se não houver essa conjugação de interesse comum a coisa vai demorar muito mais tempo porque caso não seja celebrado um acordo no dia 21 evidentemente que a justiça federal vai dar a sua opinião audiência em floriana vai dar uma decisão terminativa mas você sabe que tem os recursos e tal e vai passando o tempo e vai passando o tempo assim não dá né agora o certo é que a obra do município mais o comprometimento contratual foi feito foi feito pelo estado e o município tem mais é que cobrar mesmo porque se acomodar por qualquer outra conveniência por uma dificuldade isso aí não dá mais para ter enrolada por parte do estado aí eu digo textualmente enrolada que foi praticada pelo governo Wilson Martins é pelo atual governo o Hélio Dias o nosso muito obrigado ao doutor Carlos Rubem que vem tratar deste assunto que nós consideramos de crucial importância na vida de cada um cidadão e até o dia 21 nós vamos inclusive excitar a população de hoje porque eu acho importante a participação do parlamento municipal a participação da sociedade organizada e da sociedade comum a participação para que na verdade como disse aqui o doutor Carlos Rubens possa levar essa consciência também e gerar o desejo desses nossos representantes de fazer resolver a coisa você vê por exemplo esse assunto de magnitude de importância para o município eu lamento muito que nenhum representante de Oeiras na Assembleia Legislativa deve a mínima repercussão uma indicação governador por favor determine o início dessas obras do mercado porque passou de mel a garaba bom dia muito agradecido são exatamente sete horas mais dezoito minutos este e o início